Vamos pra gente cantar uma canção de lá, pra gente pegar uns fios, nossa. Muito alto. Eu nunca sei que o tom que eu canto, assim. Eu fiz em lá, né? E agora mudou, porque a gente gravou em três tomos diferentes. Eu tô cantando em mi na gravação. O travesseiro de Clarice É um ursinho de pedúcia Um arco-íris encantado Ele só viu e sentado Com seus braços abertos Me querendo sempre perto Um gesto claro de clareza Um travesseiro de Clarice É um ursinho de pedúcia Um arco-íris encantado Ele só viu e sentado Com seus braços abertos Me querendo sempre perto Um gesto claro de clareza 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 Um gesto claro de clareza